Tocar é bom demais, tocar no instrumento é como abrir uma porta para o outro universo. 1, 2, 3 e 4 Bom, a harmonia desse solo, o front of the beginning, está em Lá menor e Ré. Faz assim, ó. Lá menor Vou passar o som rapidinho. Eu vou ter um ritmo aqui, é um latin rock. O meu é cool. A gente chama de cool, oito beats, oito batidas. 1, 2, 3 e 4 Bem, você me dá água na boca What is gonna be into the door You're gonna be into the door Várias levadas, né? Várias levadas. Esse latin rock, né? E From the beginning do... A Emerson da Kempalmer também. É interessante que ele faz um... Sol, Sol, Ré, Sol... Vou passar um pouco a harmonia, só para pegar. A harmonia do solo de teclado é essa, né? Porque a harmonia do solo de guitarra vai na harmonia toda, completa, né? Porque eu vou mostrar agora a harmonia toda da música. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. A harmonia do solo de teclado é essa, né? A harmonia do solo de teclado é essa, né? Foi o solo de guitarra na completa. A harmonia é mais ou menos Lá menor, Ré. Lá menor, Ré, Lá menor, Ré. Aí faz um Dó Aqui é um Sol com baixo em Si Baixo na terça E vai pro Fá Sol E Ré menor Aí faz essa puxadinha do Sol E a outra parte Aí faz duas vezes Lá menor e Ré Do Ré maior Do Ré menor Do Ré menor E vai pra Ré menor E vai pro Fá Feliz Hum From the beginning Hum 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto